Mas afinal, o que é consultoria em serviços de alimentação? Se você é um profissional da área de alimentos, está pesquisando sobre isso aqui no YouTube, se você tem interesse em atuar como consultor de alimentos, mas não sabe por onde começar, esse é um vídeo que vai te ajudar. Então vem comigo! Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. E para isso é importante conversar do princípio, não é mesmo? Então o que é consultoria em serviços de alimentação? Primeiro ponto aqui é entender o que são os serviços de alimentação, para você não fazer nenhuma confusão aí durante a sua carreira, tá? Serviços de alimentação são aqueles estabelecimentos que manipulam, que preparam os alimentos para o consumo. Então, restaurantes, lanchonetes, padarias, cafeterias, soverterias, enfim, são estabelecimentos que se enquadram nessa nomenclatura, né? Serviços de alimentação. Diferente, por exemplo, dos estabelecimentos industrializadores de alimentos, né? Ou que fabricam alimentos, que são as indústrias de alimentos, tá? Então a gente tem que saber diferenciar isso. Serviços de alimentação não são indústrias, assim como as indústrias não são serviços de alimentação, né? A própria legislação sanitária faz essa separação, né? Essa classificação, para a gente saber quais leis se enquadram para cada tipo de estabelecimento. Inclusive, aqui no meu canal tem uma playlist, né? Uma série de vídeos onde eu falo de diferentes legislações para você saber quais são as melhores legislações. Na verdade, quais são as legislações que você deve seguir. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir depois essa playlist, tá? Então, serviços de alimentação são os restaurantes, lanchonetes, padarias, estabelecimentos semelhantes a isso. A consultoria em serviços de alimentação é uma prestação de serviços que o profissional da área de alimentos pode oferecer para esses estabelecimentos, com o objetivo de resolver problemas, né? Eliminar falhas e trazer melhorias para esse local. Um dos principais serviços que o consultor de alimentos oferece, também um dos serviços mais conhecidos, é a implantação das boas práticas. Você já deve ter ouvido falar nisso. Esse serviço envolve, por exemplo, a adequação do estabelecimento em suas estruturas e processos, envolve a capacitação da equipe para que eles sejam consciência de suas responsabilidades durante a manipulação dos alimentos, que eles saibam quais erros evitar e quais cuidados tomar com a sua higiene, com a sua saúde, para que eles não sejam nenhum tipo de veículo de contaminação para os alimentos e possam oferecer alimentos seguros e de qualidade para os consumidores. Alimentos que de maneira nenhuma vão colocar em risco a integridade ou bem-estar de quem está ali no estabelecimento consumindo. Você também pode ajudar esse estabelecimento com as documentações obrigatórias exigidas pela fiscalização sanitária, como planilhas de controle, os procedimentos operacionais padronizados e o manual de boas práticas. Aqui no meu canal também tem uma playlist para cada um desses assuntos. Tem uma playlist de ferramentas do consultor, uma playlist dos POPs, várias dúvidas que vocês me mandam sobre os POPs e uma playlist sobre o manual de boas práticas, vou deixar os cards todos aqui em cima para você, tá? Eu já te disse, aqui no nosso canal tem conteúdo sobre todas as áreas da consultoria, então já chegou a hora de você maratonar tudo por aqui, tá? Além de ajudar o estabelecimento com a implantação de boas práticas e atendimento à fiscalização sanitária, o consultor também pode ajudar esse estabelecimento com outras necessidades, controle de estoques, compras, avaliação de fornecedores, fichas técnicas, rotulagem, a questão do cardápio, das vendas, o atendimento, enfim. O estabelecimento precisa entender que ele pode contar com o consultor de alimentos em suas diferentes necessidades e também nos seus sonhos, nas suas metas de expansão e de crescimento. Afinal, o mercado de alimentação fora do lar é um mercado muito competitivo, poder contar com o consultor de alimentos para poder se destacar nesse mercado é uma excelente estratégia. Se você quer saber mais sobre isso ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Vou deixar aqui mais duas sugestões de vídeos para você assistir e aprender mais sobre consultoria. Não se esquece também de me seguir lá no meu Instagram, lá também tem dicas, conteúdos, lives e várias informações que podem te ajudar no seu crescimento profissional. Espero no próximo vídeo, até lá!